Fala galera, estúdio bem com vocês? Galera, o Banco Pan liberou um empréstimo de mais de R$ 2.500 para mim galera Eu vou mostrar para vocês aqui no meu aplicativo, muita gente comentando como que é que faz para poder ganhar esse pré-aprovado Eu não fiz nada basicamente, só usando o cartão na forma crédito e pagando os boletos direitinho Não tem valor mínimo, não tem valor máximo, é só você pagar as suas faturas, movimentar o cartão E que eles vão perceber, o sistema vai perceber que você é um cliente ativo, paga direitinho, paga as contas E quando você pensar na sua conta, no seu aplicativo, vai instalar na aba de empréstimo um valor já pré-aprovado para vocês Deixa eu abrir o aplicativo aqui e mostrar o que aconteceu na minha conta Aí galera, já estou aqui dentro da minha conta, no aplicativo Banco Pan, estou acessando o meu smartphone Esse R$ 3.99 eu coloquei na conta corrente, só para ver como que fica mesmo, não foi para nada especial Esse R$ 50 limite emergencial, assim que você cria sua conta, ele já vem para você usar como quiser Esse é um limite pré-aprovado, emergencial, você pode usar ele no seu cartão de débito Usando o cartão na função débito Que aí, no dia que você quiser, no par de 30 dias, você pode estar depositando esse dinheiro de novo na conta E abate o valor sem cobrar um centavo de juros Não pode largar mais que é 30 dias galera Então vamos lá, o que mais importa, o tema do vídeo de hoje Então rolando aqui para, da direita para a esquerda Aí vai ter a aba aqui do cartão E depois você vai ter aqui o empréstimo E veja galera, o que chegou para mim Você tem um empréstimo pré-aprovado de R$ 2.588,73 Para mim fazer o que eu quiser Eu posso pegar esse valor total E eu vou fazer uma simulação E mostrar para vocês até quantas vezes fica Eu sei que é um juro bem baixo É um juro bem legal Dá para pegar esse dinheiro, dá para usar Dá para pagar as parcelas bem baratinhas Então vamos lá galera É só clicar, quero saber mais Ele vai te redirecionar para esta página Você pode receber hoje mesmo R$ 2.588,72 Vamos fazer uma simulação Aqui embaixo galera tem E tem as opções Se você clicar nesse azul R$ 2.588 Você vai fazer a simulação do valor total E se você rolar um pouquinho mais aqui Para a sua direita Simular outro valor Você pode colocar o valor que você deseja Fazer o empréstimo E galera Uma dica aqui rapidinho Se vocês aí que tem a conta PAM For fazer e ver esse valor aqui Na sua conta disponível para empréstimo Se vocês não for fazer o empréstimo galera Eu aconselho a não fazer a simulação Igual eu estou fazendo Que geralmente quando você faz a simulação No próximo acesso Esse valor não vai estar disponível E vai ficar um bom tempo Sem esse valor estar disponível Depois no próximo mês Quando fechar o mês Ele volta Mas se não tiver interesse agora Não faça a simulação Deixa ele aí Guardadinho Beleza? Então vamos lá agora Eu vou seguir aqui Com os R$ 2.588 Vamos simular qualquer esse dinheiro todo Cliquei Aí ele pergunta Quanto quer começar a pagar No próximo mês em agosto Clica continua Você vai escolher O melhor dia para a sua pastela Eu gosto de pagar dia 10 Mas aqui como é a simulação Vou colocar dia 5 Seleciona a data E agora galera Nessa aba ele pergunta Qual a melhor parcela para você Pronto Já apareceu aqui Alguns valores E ele está me oferecendo Galera Um empréstimo de R$ 2.588 R$ 73 Em 18 vezes De R$ 200 R$ 96 Está uma parcela Ótima Top Muito boa Baratíssima Saindo aqui A 3,74% Ao mês É um jurinho Bem legal Então essa é a opção Que ele dá Para você pagar Está muito boa mesmo Então vamos simular Outro valor Um exemplo Que eu não quero esse valor Achei que esse valor é muito Não quero agora Eu quero menos Você vai clicar aqui embaixo Simular outro valor Ele vai colocar aqui Tem essa barrinha Que você pode correr Vou correr aqui na barrinha Vou colocar que eu quero A metade R$ 1.000 R$ 1.000 R$ 1.000 Se você não conseguir controlar Galera Aqui vai ficar redondinho Tem esse botãozinho Menos E o mais Ele vai pulando Aí vocês conseguem Aí você Clique Escolher esse valor E ele Novamente Dá as opções Aqui Para você escolher A parcela Dezoito vezes É o máximo E treze vezes Foi o mínimo Que o banco dá Então Para quem está precisando Do dinheiro aí De um empréstimo Sem estar E as documentações Aquela brocacia toda Poder ainda levar Ou não Na cupom E está com Essa excelente Oportunidade E está com Essa função Maravilhosa Estou gostando Muito De ser cliente Do banco De estar usando O aplicativo Aqui do banco Que eu já falei Nos outros vídeos O meu aplicativo É para gerenciar O cartão de crédito Eu não uso Muito a conta Corrente dele Mas está Muito top Assim que você escolher Vamos simular Aqui de novo Vou escolher Que eu quero pagar Três vezes De R$ 99,38 3,88% Ao mês De juros Aí Clicar Essa parcela Ele vai Te dar Outra aba Você quer Proteger O seu empréstimo Proteção financeira Para morte Desemprego Incapacidade Temporada Ou invalidez Ou seja Você vai fazer Um seguro Galera Para quem trabalha De carteira assinada Caso Venha Perder o emprego Você não Precisa pagar Esse empréstimo Essa parte Eu não sabia Estou lendo Aqui agora Fiquei surpreendente Com isso Então é muito bom Além disso Ainda tem a segurança Que a pessoa Muitas vezes Fica aí Na dúvida De fazer o empréstimo Porque Não tem a certeza De manter o emprego Nesse período Nesse período Que você tem Que você tem Que pagar o empréstimo Um exemplo 13 meses É um ano E um mês Mas você não Tem a certeza Que você vai Estar no seu emprego Em todo esse período Então o banco Traz essa oportunidade Aqui Traz essa aba Que você pode Pagar E ele aumentou R$6,15 Em cada parcela Para poder Você fazer Esse seguro Então Se sim Se você já Está tudo certinho Quis escolher O seguro Só clicar aqui Sim Quero incluir Ou continuar Sem O seguro Vou colocar aqui Simular Sim Quero seguro Tomara que eu não Faça esse empréstimo Galera Eu não sei o próximo passo Ah beleza Agora está aqui A página de confirmação A página final A aba final Confira Sua simulação Com seguro Está aqui O empréstimo Foi de R$1.000 Parcelado em 3 vezes De R$107 Com seguro O total A ser pago R$1.395 Quer dizer Com seguro E tudo R$395 A mais Em 13 meses Está muito top Está uma mamata Isso aqui Muito bom mesmo Eu não vou fazer Esse empréstimo Porque Eu não estou precisando Desse dinheiro agora Só estou fazendo Esse vídeo Que a galera Pediu muito Muita gente Nos comentários Do vídeo Que eu fiz Do Banco Pan Comentou sobre Esse empréstimo Muita gente Falou que ele Apareceu Num dia E no Exo Abrão Explicando Para vocês Não façam simulação Se não for fazer O empréstimo Porque vai subir Mas depois volta Isso é Segurança do sistema E mostrando Para a galera Toda aí Que pediu Para eu fazer O vídeo Sobre o empréstimo Do Pan Está aí Então galera Se gostou Do vídeo Deixe seu like Então galera Deixe seus comentários Comenta aí O que você acha Sobre o Banco Pan Sobre esse empréstimo Se o juro Está bom Se o juro Está caro Se você faria Ou não faria Se você quer fazer Para a gente Está interagindo Aqui No canal E eu vou Sair daqui Que eu não vou Contratar o empréstimo Vou voltar Para a tela inicial Vou fechar aqui Ele pergunta Se eu tenho certeza Que DG Cancelar essa simulação Eu vou clicar aqui sim E obviamente Quando eu sair Do aplicativo E voltar Ele não vai Estar aqui mais Disponível E depois de um tempo Volta Não tem importância Se esse crédito Pré-aprovado Se aprovou uma vez Ele vai aprovar sempre Vai sempre estar disponível Para você E é isso galera Eu vou ficando Por aqui E eu espero Muito o seu like Espero muito Que você se inscreva No canal Estou esperando O seu comentário E eu espero vocês No próximo vídeo Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti